Olá, olá pessoal, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Estou aqui no posto de saúde, do Manoa, né, aqui na minha terra, e estou aqui para tirar uma dúvida com a nossa chefe de enfermagem aqui, a Cristina, e eu questionei aqui com ela que muitas pessoas falam assim, ah, fulano tomou a vacina e foi contaminado, está internado, eu não vou tomar a segunda vacina, ah, porque fulano tomou as duas vacinas, está internado, está doente, o que você fala sobre isso? O que você tem para dizer para o pessoal aqui? Então, o que eu tenho para falar, gente, é que se a pessoa, dando o exemplo que ela está colocando, da pessoa que tomou a primeira dose e não quer tomar a segunda, ou então pior do que essa, não tomou nenhuma ainda, porque está falando que as pessoas estão adoecendo e tem gente que morre também, mesmo ter tomado a segunda dose, o que eu tenho para falar é que é da importância da vacina. Então, assim, quando eu estou aplicando a vacina, eu falo assim com as pessoas, você imagina, a pessoa, às vezes, teve reação com a primeira dose, aí eu falo assim, você imagina se fosse o vírus inteirinho, com todo o potencial dele, se você pegasse a doença sem ter vacina nenhuma. Então, assim, as consequências de quem não toma vacina são muito piores, são muito maiores do que a consequência para quem tomou a vacina. Então, se tomou a primeira dose, já tem uma proteção. Se tomou a segunda dose, tem uma proteção maior ainda e, no medida do possível, ele ou não vai ter a doença, ou ele vai ter uma doença mais branda e, o principal, certamente, dependendo da situação, ele não vai morrer. Muitas situações, a pessoa não morre, não morre mesmo. Então, você imagina você ficar sem defesa nenhuma com relação ao coronavírus, né? Eu quero reforçar, reforçar mesmo. Vão ao posto de saúde, vacinem-se, né? E adquiram a imunidade, não só para vocês, mas para toda a comunidade é muito importante, tá? Pessoal, agora eu estou me preparando que eu vou tomar a segunda dose e eu vou estar mostrando para vocês meus agradecimentos pelo esclarecimento, tá? Que nada disponha. Muito obrigada por informar, né, a população, né? Que não vacinam porque fulano é contraído. Então, está já explicado aqui pela Cristina, né? O procedimento, o porquê de tudo, de vacinarmos, a importância da vacina, tá? Então, vamos lá que eu vou me vacinar. E você, já vacinou? Esse aqui, fica a palma. Pera um pouquinho que eu tenho medo de agulha, viu? Gente, eu estou tomando aqui a segunda dose, gente. Mesmo que doa, gente, é melhor doer do que ir para o hospital, tá bom, gente? Relaxa. Diz que tem que relaxar, gente. Ai! Ai! Acabou. A ver, gente, tem doelo. Deus abençoe, aguarde poderosamente cada um de vocês e abençoe cada funcionário que está aqui à disposição, com todo carinho, com todo amor, para receber você para a segunda dose da vacina. Não deixe de vir, tá? Eu já tomei a minha e nem te falei. Eu já tomei a minha e nem te falei. Eu já tomei a minha e nem te falei.